Fala galera, começando mais uma edição atualizada do Mercado da Bola Nacional aqui pra vocês. Hoje vamos falar das últimas notícias que estão mais repercutindo no Mercado da Bola. Então antes de começarmos a falar delas, já peço que deixem seu like, se inscrevam e ativem as notificações pra vocês ficarem por dentro de mais atualizações. E pra dar início às notícias, vamos falar do Vasco da Gama que tem novo reforço. O Jair desembarcou no Rio de Janeiro para fazer exames e assinar com o Vasco da Gama. Mais um reforço acertado com o Vasco para 2023. Jair desembarcou no Rio de Janeiro na noite desta terça-feira para fazer exames médicos e assinar com o clube. O volante de 28 anos já se despediu do Atlético Mineiro. Jair chegou por volta de 21h45 pelo aeroporto Sandro Zumon. Alguns fosteiros do Vasco estiveram no saguão para recebê-lo e tiraram fotos com o volante. Parte de um pacotão de reforços já contratados pelo Vasco para a temporada, Jair custou 2,5 milhões de dólares, cerca de 13,2 milhões, valor que será pago em parcelas. O acordo é pela aquisição de 80% dos direitos econômicos do jogador do Galo. O Vasco já anunciou oficialmente os acertos com Pumita Rodrigues, Robson Bambu, Léo Pelé, Lucas Piton, Patrick De Luca e Pedro Raul. O clube ainda tem tudo encaminhado com o Orelhano, do Vélez, e o goleiro Ivan, do Corinthians. E então é mais um reforço do pacotão de reforços do Vasco, o volante Jair de 28 anos que vem do Galo. E agora é vez de falar do São Paulo. Sonho do São Paulo, Lucas Moura não renovou com o Tottenham. O ciclo do meio atacante revelado em Cotia parece estar se encerrando com o Tottenham, uma vez que os Spans decidiram não estender o vínculo do atleta de 30 anos. A informação foi divulgada pelo inicialmente jornal inglês Telegraphic e confirmada pelo Uol Sport. O contrato de Lucas com os Spans foi até junho de 2023, por isso ele já pôde assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Segundo as regras da FIFA, o contrato mais recente do jogador foi anunciado até 2024, mas uma cláusula precisava ser ativada até 31 de dezembro do mês passado, mas a decisão não foi tomada. Sob o comando de Antônio Conte, nesta temporada, Moura se recuperou de uma lesão no tendão para voltar à ação em outubro, mas suas únicas partidas foram contra Sport Lisboa e Marcélia, na Liga dos Campeões. Segundo Carlos Belmonte, diretor de futebol do São Paulo, Lucas está palavrado com a equipe do Morumbi, mas não garantiu o retorno do atleta. De acordo com o Júnior Pedroso, agente de Lucas, eles estão avaliando propostas dos Estados Unidos, além da Inglaterra, Itália, Espanha, Catar e Arábia Saudita. Pedroso afirmou também que, no momento, não há negociação em andamento com o São Paulo. Então, o torcedor do São Paulo segue nessa apreensão para saber o futuro do Lucas. Ele já sabe que não vai renovar com o Tottenham e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. O São Paulo é um dos interessados pelo jogador, que também já atuou pelo clube, foi campeão da Copa Sul-Americana e, quem sabe, poderia estar retornando. Porém, são cenas para os próximos capítulos. Agora é vez de falar do Palmeiras. Ainda sem contratar nenhum reforço para 2023, é bem capaz que Leila Pereira abra a carteira em caso de saída de Danilo. O volante de 20 anos é alvo do Nottingham Forest da Inglaterra e do Mônaco da França. E a tendência é que meia-campista do Palmeiras seja negociado em definitivo. Por isso, Anderson Barros já observa o mercado se tratando de uma reposição para o setor. Jean Lucas, do mesmo Mônaco, e Matheus Henrique, do Sassolo da Itália, aparecem como candidatos a substituto de Danilo. Só que a imprensa sul-americana deixou vazar mais um nome na mira do técnico Albel Ferreira, o argentino Santiago Ascacibar, do Hertha Belin, da Alemanha. Danilo Zucali, setorista do Estudiantes de La Plata, informou que Ascacibar tem tratativas avançadas para retornar ao clube argentino, onde foi revelado. Porém, o Palmeiras entrou na conversa e contatou o jogador de 25 anos. Economicamente, o Estudiantes não pode competir com o Palmeiras. Por isso, somente a vontade de Ascacibar pode dobrar o negócio, informou Zucali. O volante, comprado pelo clube da Bundesliga em 2020 por 10 milhões de euros, está emprestado ao Cremonese, que é a lanterna do campeonato italiano. Segundo a mídia argentina, Ascacibar alegou problemas familiares para retornar ao continente. Oficialmente, o Palmeiras não comenta especulações do mercado da bola, mas é a primeira vez que o volante portenho é ventilado na academia de futebol. Seu valor de mercado no site Transfermarkt é de 6,5 milhões de euros. Esportivamente falando, o Palmeiras é muito atrativo do que os Estudiantes. Não é a mesma coisa jogar Libertadores com um recente bicampeão do que disputar a Copa Sul-Americana por um clube que há anos não joga nada em nível internacional. Analisou Zucali. E então, essa é a notícia relacionada ao Palmeiras, que estaria na mira do volante de 25 anos, que atualmente está na Cremonese, porém pertence ao herta-belim da Alemanha, o Ascacibar. Comenta aqui embaixo o que vocês acham do jogador. E então, essas foram as últimas notícias relacionadas ao mercado da bola. Não esqueçam de deixar o seu like, de se inscrever e de ativar as notificações para vocês não perderem nada. Então, vou ficando por aqui e até a próxima.